Olá, como vai você? Eu espero que bem, espero que você tenha tido uma Páscoa muito feliz e que Jesus esteja aí, quentinho no seu coração, no meio da sua família, tá bom? Te abençoando pra continuar o ano todo, não é? E hoje eu vou falar, é um pedido da Maria Cristina Pinheiro, ela me pede que fale sobre a peperômia colar de tartarugas. Então, vou mostrar a minha peperômia, vou falar do jeito que eu cultivo e no final, depois eu vou mostrar também a minha romã. Ela fala que a romã dela tem manchas, acho que ela viu manchas na minha, né? E ela fala que não é bem dela, da amiga dela tem manchas e que não amadurece. Então, vou mostrar a minha, a minha amadurece. Então, só vou mostrar isso como curiosidade. E aí, se você estiver interessado, tá bom? Ou interessada. Vamos dar uma voltinha comigo, te mostro alguma coisinha ali embaixo, te mostro a peperômia e a gente sobe ver a romã. Tá certo? Vamos lá? Então tá, vamos lá ver a peperômia. Ui, tinha uma folha seca aqui. Olha, minhas paus estão cheias de... De ácido floral. Elas estão gostando desse lugar aqui. Tem sempre a folha se renovando, tem bastante haste, apesar que o ácaro ainda tá atacando. Mas aqui achei que elas fizeram um progresso aí nas folhas. Então, vamos ali... Aqui eu quero mostrar... Olha que lindo! Quero mostrar a peperômia pra Maria Cristina, pra você também. Não tá linda? Olha isso! Eu acho que aquela anchoia foi muito simples, mas muito linda. Né? Olha o tamanho! Gigantesca! E aqui dão os meus colares. Dizem que isso aqui é uma punk, é comestível. Mas a gente sempre acha pouco, né? Não vale muito a pena. Fazer uma saladinha pequenininha. Vai ser meu colar de pérolas. E aqui tá o de azeitonas. Então, vem aqui. Deixa eu te mostrar devagar. A peperômia. Olha, tá aqui. Ela não tá com as... Ela fica com as tartaruguinhas maiores. A minha tá meio pequena. Mas é porque ela começou a tomar chuva, agora. Eu mudei ela de lugar, agora. Então, eu fico preocupada que ela apodreça. Que eu demorei de conseguir cultivar essa planta. Então, eu fico preocupada que ela apodreça. E tenho cuidado que ela molhe, pra não apodrecer. Então, eu comecei a colocar ela aqui, agora. Pra tomar um pouquinho de chuva, ela se desenvolveu. Mas, então, eu cultivo a minha peperômia, assim, ó. Num local sombreado. Aqui só bate um solzinho da tarde. Alguma fresta de sol da manhã. Ela tá num substrato bem poroso. Pra suculentas. E no substrato tem matéria orgânica. Tem carvão triturado. E isopor triturado também. Colocar uma parte de isopor. Uma parte de carvão. E umas duas partes de matéria orgânica. Tá bom. E aí, manter no local fresco. Ela é como... Eu entendo aqui, né? A partir da minha observação. Que ela é como... O colar de pérolas. Ela gosta daquele substrato não encharcado. Mas fresquinho, né? Constantemente fresquinho. Então, dá pra regar aí cada dois, três dias. Colocar um pouquinho de água. Pra manter ela fresquinha. Ela vai ficar... Mais gordinha. A minha, eu percebi que depois que ela ficou mais, assim, mais úmida. Ela rendeu mais. Tá vendo? Cresceu bastante. Então, essa também é uma plantinha. Que como colar de pérolas, eu tive dificuldade no começo. Mas que agora... Tá indo bem. Tanto que... Eu já passei raminha pra outros vasos. E ela continua se desenvolvendo nos outros vasos. Tá dando certo dessa maneira, como eu tô falando. Eu não tô usando... Torta de mamona aqui. Eu usei substrato... Aliás, adubo industrializado. Que eu comprei... Na... No Garden, né? Aquele 4, 14, 8. Ou 10, 10, 10. 4, 14, 8. Quando dá flor. 10, 10, 10. É manutenção. Serve pra esfolhagem. Que é o caso dessa. Então, eu usei. Mas eu achei que a planta não rende tanto assim, não. Viu? A torta de mamona, eu acho que deixa a planta mais viciosa. Então, eu tenho bastante esse adubo. E depois que terminar de usar, eu quero voltar a usar a torta de mamona. Não gostei muito de usar esse, não. Apesar da torta de mamona dar trabalho pra repor. Né? Porque a gente tem que mexer na terra. Imagina aqui. Né? Pra mexer na terra aqui, ia dar muito mais trabalho. Mas é melhor dar um jeitinho de colocar a torta de mamona. E a planta ficar mais bonita. Né? Então, eu substrato esse que eu falei. A rega é de cada 2, 3 dias. Depende aí de como vai estar o seu lugar. Né? Tá muito quente. Né? Se é um local muito seco. Mas manter o substrato fresquinho. Não encharcado. Então, tem que ter boa drenagem. A água entra. De um lado sai do outro. Né? E é isso. E se você tiver um vaso com 3, 4 raminhas. Já é suficiente pra você tirar uma raminha. E colocar no outro vaso. Né? Deixa no outro vaso. Deixa ela pegar um outro tipo de cultivo. Experimenta dos dois jeitos. Né? Vê lá o que que dá mais certo. E você vai conseguir sim. Porque eu consegui aqui. Coloca a sua raminha em cima do substrato. Né? Você planta... Deixa eu fazer isso aqui. Com a mão só e de improviso. Mas você pega uma raminha. Coloca no substrato. Esse substrato aqui é de uma outra planta. Depois eu vou arrancar. Mas você coloca a raminha no substrato. Enterra essa primeira pontinha. E vai colocando essa daqui. A raminha em cima da terra. Deixa ela fixa em cima da terra. Com... É que aqui tá ruim. Que eu tô com a mão só. Mas você firma ela em cima da terra. Com um grampinho de arame. Sabe? E aí vai regando. Que ela enraíza na terra. Ela é bem parecida. Pra pegar. Ela é bem parecida com a... Com o colar de pérolas. É meio dengoso no começo. Mas depois que a gente vai pegando esses macetinhos. Dá certo. Essa daqui não ficou na terra não. Tenho que voltar depois e arrumar. Botar em outro lugar. Mas é isso. Você entendeu, né? Planta esse cabinho aqui. Que é a ponta final dela. E faz uns grampinhos de arame. Fixa isso aqui em cima da terra. E ela vai... Vai em frente. Tá bom? Dá certo. Pra replantar. Pra você propagar. É só isso mesmo. Replantar os raminhos. E você consegue. Não sei se brota por folha. Porque eu nunca tentei. Tá bom? Acho que não ficou nenhuma dúvida. Pouco sol. Substrato fresco. Boa drenagem. A adubação é a que você preferir aí. Né? A que você já costuma usar. Pra as suas suculentas. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Agora a Romã. Eu acho que ela fala dessas manchas aqui. Tá vendo? Ó. A minha também tem as manchas. E eu acredito que seja algum tipo de fungo. Ó. Tá vendo? Mas a minha amadurece. Fica boa. Deixa eu te mostrar uma. Maria Antônia. Tá vendo? Essa daqui. Essa daqui tá grande. Acho que já tá boa. Vamos lá pra gente ver. Vamos ver se eu consigo cortar. E tomara que esteja tudo bem. Né? Senão vou passar vergonha aqui. Ó. Tá vendo? Elas são bem docinhas. Apesar de ser feia, né? Mas eu não sei se essa Romã aqui... Deve ser uma outra espécie. Porque a gente vê na internet umas Romãs aí de outros países. Não sei de onde, porque eu não entendo aquela língua. Mas a gente vê umas Romãs bem vermelhas. Essas daqui, ela não fica bem vermelha daquele jeito. Isso aqui é o que ela costuma ficar. Mas ela tá bem docinha, viu? Quando ela já tá rosada assim. Ela tá bem docinha. Não tenho técnica pra cortar Romã não. Lá eles cortam tão bonitinho, né? Tá vendo? Parece uma joia, né? Olha a coisa linda. Um favo de mel cor-de-rosa. Não sei se parece que o celular não tá mostrando. Tá vendo, Maria Cristina? Que coisa linda que ela fica. Ela tá uma delícia. Uma pena que não dá pra você provar. Mas ela tá uma delícia. Super doce. Tá vendo? Que linda. É uma fruta meio besta, né? Aqui em casa, ninguém curte muito, não. Quem come sou eu. Mas eu tenho visto aí na internet que ela serve pra uma porção de coisa. em relação à saúde, né? E tem gente que come no final do ano pra ficar rico. Aqui em casa não funcionou ainda, não. Tá bom? Então eu espero que você tenha ficado satisfeita aí. Eu vou... Tenho gostado do vídeo, deixo um comentário, tá bom? Eu sempre esqueço desse detalhe. Um comentário. Se inscreva se não for inscrita, tá bom? Eu vou... Procurar uma flor. Ou a gente pode falar, Tchava, que tá lindo, não tá? Acho que eu vou fazer isso. Eu vou te agradecer. Agradecer, agradecer a você que viu o vídeo até aqui, tá? Muito obrigada. Continue aí se cuidando. Continue cuidando de quem você ama, tá bom? Fica esperto, porque o que não falta são problemas. Mas Deus está conosco. Ele caminha conosco. Jesus Cristo, não é? Ressuscitou. Então, e caminha conosco. Cuida de todos nós. Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo. E até lá. A petiça tá aqui tossindo. É a minha cachorra. Jonas tá na escola. Então, tá bom. Um beijão pra você. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau.